Música Minha primeira experiência com o curso foi NEMESP E também fiz algumas aulas particulares Achei muito enriquecedor E diferente do que eu já tinha aprendido até agora O professor Derring já fez vários trabalhos importantes Com violinistas renomeados Ele tem um conhecimento musical do repertório de cordas muito amplo Consegue perceber até o mínimo detalhe das coisas que precisam ser melhoradas E isso está sendo muito bom para mim E queria também compartilhar um pouco da minha experiência com vocês Música 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 Música